Música Foi inaugurada no Saguão do Palácio Tiradentes a exposição permanente do livro Heróis do Estado. O livro reúne personalidades ilustres que contribuíram para a história social do Rio de Janeiro. A abertura da exposição Heróis do Estado contou com a presença de integrantes do movimento negro e da cultura africana, que dançaram e cantaram jongo no Saguão da Alerje. O livro já reúne cinco personalidades. O mártir da Inconfidência Mineira Tiradentes, o poeta Teixeira e Souza, o bispo Dom Helder Câmara e os escravos Manuel Congo e Mariana Criola, que lideraram uma rebelião com mais de 400 negros escravizados em fazendas do sul do Estado no século XIX. Há muito tempo que a gente trabalha a memória desses heróis, que são heróis nacionais. E essa história tem que estar inserida dentro das escolas, do Estado, escola dos municípios, porque foi um fato que aconteceu lá no sul do Estado e que muitos, até professores, nem têm conhecimento. Nós, de movimento negro, é que sempre trabalhamos essa memória. Então, quando a gente oficializa essa história, nossa, é tudo que a gente precisa. É a história do povo negro, é a história de resistência. São pessoas que, de certa forma, por meio da sua ação em sociedade, interferiram na forma como a sociedade se organizava. Então, acho que nesse sentido, pensar a existência de Mariana Criola e Manuel Congo, por exemplo, como primeiros heróis do Estado do Rio de Janeiro, é algo muito bacana. A homenagem é uma iniciativa da deputada Inês Pandeló e a data escolhida foi justamente o Dia dos Direitos Humanos, comemorado em 10 de dezembro. A deputada elaborou um projeto de lei para homenagear todas as personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do Estado do Rio, sejam eles famosos ou desconhecidos. Segundo o projeto, os heróis devem ter mais de 50 anos de morte ou desaparecimento. O sexto herói sugerido pelos deputados para integrar o livro é João Cândido, marinheiro negro, líder da Revolta da Chibata. A sugestão ainda será votada no plenário. Reunir Dom Helder com Manuel Congo, com Tiradentes, com tantos homens e mulheres que construíram os direitos humanos no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, é, na verdade, uma iniciativa das mais maravilhosas que a gente possa imaginar. Todos os heróis que forem sendo aprovados pela Assembleia vão virando páginas de aço e fazendo parte desse livro, que ficará aqui em exposição fixa para visitação. Heróis, alguns conhecidos, outros nem tantos, e que vão passar a fazer parte, literalmente, da história.